Oi pessoal, meu nome é Júlia, eu tô começando agora esse canal onde eu quero falar pra vocês sobre o meu tratamento do câncer de ovário, quero contar pra vocês as minhas experiências, as coisas que eu tô vivendo e também vou fazer vídeos dando algumas dicas de várias coisas que eu aprendi que eu acho que pode ajudar muita gente, com certeza. Bom, o vídeo de hoje eu vou começar contando como que eu descobri o câncer de ovário. Pra começar, eu lembro que foi no início de maio de 2017, eu comecei a sentir minha barriga em incômodo na minha barriga e ela tava inchada e no começo eu achei que eu tava engordando, achei que era porque eu tava engordando, era isso mesmo que eu pensava. No decorrer do mês, eu fui percebendo que minha barriga crescia mais e eu senti um peso na barriga. Cada dia que passava, ela tava um pouco mais pesada, mas eu sempre não imaginei nada grave, até porque eu tinha feito o exame de Papa Nicolau dois meses antes disso, né? E o meu Papa Nicolau deu, assim, perfeito, não tinha nada. No final do mês de maio, um certo dia, um sábado, eu até tava trabalhando, eu já tava muito fraca, tava sentindo uma fraqueza e eu tive uma queda de pressão e mais à noite eu tive febre também. E quando eu tive febre, eu desconfiei. Eu falei, não, então eu vou no hospital, vou ver o que tá acontecendo, porque se minha barriga tá desse jeito, porque já tava bem inchada e tava dura, se minha barriga tá assim e agora eu tive febre, deve ser alguma coisa errada. Então eu fui pro hospital, cheguei lá, o médico pediu o exame de urina e pediu o hemograma também. O meu hemograma deu tudo certo, não deu nada de diferente. Agora o exame de urina deu que eu tinha uma infecção de urina. Então o médico passou um antibiótico, voltei pra casa e comecei a tomar um antibiótico. Só que eu percebi, no outro dia, eu percebi que eu não melhorei. Já tinha começado antibiótico e não tinha melhorado, continuei tendo febre e, aliás, parecia que eu tava piorando. Então depois eu voltei no hospital. E durante a semana, voltei no hospital algumas vezes. Mas os médicos, como eu tinha dado infecção de urina, eles achavam que tinha a ver com infecção de urina. Eu até teve um médico que trocou antibiótico por outro mais forte, era um antibiótico que eu tinha que tomar na veia, que eu tinha que ir lá no hospital pra tomar, mas eu não melhorava. Então, no total, eu fui e voltei no hospital, assim, cinco vezes. Na quinta vez, como eu não melhorava, parecia que eu piorava, minha barriga tava tão inchada e rígida, que eu sentia um peso tão grande, que eu não conseguia nem ficar muito tempo em pé. Eu tava já andando, assim, encurvada, de tanto peso que eu sentia. Parecia uma grávida. E até teve uma mulher no hospital que me perguntou se eu tava grávida, porque realmente minha barriga ficou muito grande. Parecia, assim, grávida de cinco meses, sem exagero. E foi muito rápido isso. Nesse um mês, assim, na última semana ela cresceu, absurdo. Então, quando eu cheguei no hospital na quinta vez, eu falei com a médica, eu falei, olha, eu queria um ultrassom porque eu tô tomando antibiótico, já troquei por um mais forte e não tô resolvendo. Queria ver o que que tá acontecendo, porque minha barriga tá crescendo e tá muito dura. Aí ela pediu uma tomografia. Eu fiz a tomografia. Quando eu fui pra entregar o resultado pra ela, ela olhou pra mim e falou, olha, você não vai voltar pra casa, você vai ficar internada, porque a gente viu que tem uma massa, a gente não sabe se é o ovário, se é no útero, uma massa de 22 centímetros. Né? Então, eu vou te passar pra um especialista, você vai conversar com a ginecologista, mas você vai ficar porque o caso é cirúrgico. Gente, quando ela falou isso, eu me assustei muito, eu chorei muito, eu fiquei muito assustada mesmo. Foi assim, eu nunca imaginei isso. Eu imaginei infecção, alguma coisa nos rins, porque eu não sarava, mas eu nunca poderia imaginar que seria uma massa, um tumor, né? Porque aí já é considerado um tumor. Então, já veio aquele susto gigante, assim, eu já me desesperei na hora. e já era tarde da noite, eu fiquei lá internada, né? Muito assustada. E como já era tarde, não teve como, o meu marido não podia ficar comigo, porque tinha que ser uma acompanhante do sexo feminino, e ele não poderia ficar comigo. Então, eu fiquei sozinha no quarto, muito assustada, assim, não conseguia dormir. ir passando mal também, porque eu tava, assim, com muita fraqueza, sentindo aquela febre. A febre que eu tinha não era uma febre alta, mas eu tinha, era uma febre, assim, de 37,5 a 38. A ginecologista conversou comigo e falou que no outro dia eu ia fazer um ultrassom, e ela ia ver com um especialista, que é um especialista oncologista, pra fazer a cirurgia. Porém, a especialista tava viajando, tava em outra cidade, e não teria como chegar, e ela achava que tinha que fazer essa cirurgia urgente, porque eu tava tendo febre, e minha barriga tava muito grande, e eles viram que tinha muito líquido também, na tomografia. Então, ela quis fazer a cirurgia já de urgência, e fizeram um ultrassom, viu, certinho, que era o ovário mesmo, só que no ultrassom apareceu que era o ovário direito, porque tava tão grande assim, que apareceu que era o ovário direito. Mas, depois eu fiz a cirurgia, eu fui internada na segunda, e eles fizeram a cirurgia na terça. Na cirurgia, viu que era o ovário esquerdo. Era o ovário esquerdo, tinha uma massa de 22 centímetros, tinha muito líquido, na cavidade abdominal. Então, como foi uma cirurgia de urgência, não tinha oncologista, quem fez foi uma cirurgião geral, e a ginecologista, porque ela foi, cobriu urgência, né. Nisso, ela disse que ia conseguir me falar se era algo, assim, um tumor mesmo, que poderia ser maligno, ou não, dependendo do que ela visse na cirurgia. E depois da cirurgia, eu até falei com o meu marido, falei, olha, eu não quero que ele esconda nada de mim, eu quero que me fale tudo, tudo que ela falar. Não, por favor, não me esconda, nada. E, então, ele e minha família decidiram que me contar, independente do que fosse, porque até foi impedido o meu, né. Então, depois da cirurgia, ela falou pra ele que ela não gostou nada, nada, porque ela viu, que realmente, pelo que ela viu, era algo maligno mesmo, e que, com certeza, eu ia ter que fazer uma quimioterapia, e, só que ia ter que esperar o resultado do exame. gente, eu vou contar até aqui, pro vídeo não ficar muito longo, porque, assim, eu fiz a primeira cirurgia, mas depois teve outra cirurgia, e até a segunda cirurgia, tem um caminho também que eu percorri, que eu quero contar com detalhes pra vocês. Então, eu vou deixar até aqui, da primeira cirurgia, que aconteceu, terminando nessa parte, que ela falou, que era maligno mesmo, e que só ia esperar o resultado agora, pra começar o tratamento, que ela ia me passar pra especialista, oncologista mesmo, né? O que eu quero deixar pra vocês, já nesse primeiro vídeo, que é muito importante, é que o câncer de ovário, ele é silencioso, e, ele tem muito, o ovário, ele fica num local que tem muito espaço pra crescer. E uma coisa importante, é que na maioria das vezes, no Papa Nicolau, que é o exame que todos fazem todo ano, ele não é detectado, o câncer de ovário, é muito difícil de ser detectado por Papa Nicolau, geralmente não é. O que eu quero deixar, então, a mensagem desse vídeo também, é que vocês façam a prevenção todo ano, além do Papa Nicolau, fazer ultrassom, ultrassom intervaginal, e ultrassom peritoneal, porque, pra ver ovário, são esses dois ultrassoms, e é muito importante, vocês peçam ao ginecologista de vocês, esse ultrassom, porque o câncer de ovário é silencioso, ele é muito perigoso, né, e, quando, se a pessoa não faz esse ultrassom pra ver como que tá, quando vai descobrir, já tá muito grande. Então, o que é muito importante, que eu quero deixar essa mensagem pra vocês, é isso, tá, nesse vídeo, e, eu peço pra vocês que se inscrevam no meu canal, porque eu vou continuar fazendo os vídeos, se você gostou, deixa seu like aqui, tá bom, e, não se esquece, então, de todo ano, que eu deixei essa mensagem bem clara, todo ano, além do Papa Nicolau, peça, os ultrassoms, tá bom, então, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.